Bom dia, bom dia, bom dia, Belém do Pará, bom dia, americanos de Ará, que sejam muito bem-vindos a seu canal Moto Diário. Eu sou o Daniel Obeni. Esta é Mosquinha Varejeira, uma Harley Davidson Street Glide, ano 2015, que inclusive está sendo sorteada aqui no canal. Mas esse vídeo de hoje, ele é um vídeo que... ele é um vídeo de agradecimento, cara, nessa logística louca aqui de Belém, cara. Porque é o seguinte, finalmente chegamos a 200k. Ah, papai, pra quem não acreditou, pra quem está chegando no canal agora, pra quem não conhece a trajetória, eu vou te contar um pouquinho dessa trajetória maravilhosa que só existe porque você é amigo aqui do canal. De certa forma, é o principal e o único responsável pela existência desse canal, que é a maior via de notícias, viagens, vlogs, opiniões sobre motociclismo no Brasil, meu amigo. Pode ter certeza disso aí. Porque aqui é a sua casa, aqui é o seu canal, é onde você tem voz e tem vez. Então, estou indo para o trabalho aqui numa terça-feira, o dia que eu estou gravando esse vídeo. Inclusive, nesse exato momento, o canal nem virou os 200 mil ainda. Faltam 400 e poucos amigos, né, porque nós não temos inscritos, temos amigos. Mas eu tenho certeza que essa questão de um dia para o outro, 24 horas, a gente completa aí esses 400 e poucos pessoas que faltam. Então, eu decidi gravar esse vídeo de antemão, mas você está vendo esse vídeo depois que nós chegamos aos 200 mil amigos. Então, é o seguinte, americano, já mete o deduzão no like, já também confere se você está inscrito no canal. Deixa um comentário também, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Ó, vamos pegar o elevado ali, para pegar a Júlio César, meu filho, vamos embora. E aí, o seguinte, americano, vou falar uma coisa para você. Canal Moto Diário, você talvez não saiba, mas começou lá no ano de 2017, meu amigo. É, 2017, americano, já tem, vou colocar assim, sete anos. É, quase sete anos. Então, em 2017, nós começamos a filmar para o canal Moto Diário, lá na cidade de Chapecó, Santa Catarina. Hoje, eu estou em Belém, de Pará, por uma temporada aí de dois anos. Já tem seis meses, sete meses. Falta um pouquinho a mais para cumprir essa missão. Naquela época, cara, acabaram de ser criado o motoclube Custom Bike Riders. Inclusive, eu sou um dos fundadores do clube, né? Na realidade, eu sou o único fundador, porque o primeiro fundador que iniciou o clube junto comigo, acabou saindo por motivos pessoais. Então, eu sou o único fundador que ainda está em atividade no clube. Naquela época, cara, veio o sentimento, assim, de filmar os rolês de moto para colocar no YouTube mesmo, para facilitar o contato de quem estava no motoclube, né, cara? Com os conteúdos que a gente produzia durante as nossas viagens. E que época, viu? Que época de descoberta do motociclismo. Uma época aí de, vamos dizer, muita irmandade, cara. Muita fraternidade, uma época que todos nós estávamos nos redescobrindo ou descobrindo, né? Vamos dizer assim. E uma época que, infelizmente, passou. Porque as coisas vão amadurecendo, o clube vai amadurecendo, as pessoas vão, de certa forma, se revelando. É, meu amigo. Mas a vida é assim, né? As coisas vão e vêm. Olha que vista bonita desse nascer do sol aqui na Amazônia, abençoado. E aí, cara, criamos o motoclube Custom Bike Riders e o canal, ele nasce no ano de 2017 com o nome de Diário Custom Bike Riders. É, por que Diário Custom Bike Riders? Porque era exatamente um diário, né, para filmar e colocar no YouTube as peripécias do motoclube Custom Bike Riders. E aí, com o tempo, cara, isso foi mudando de figura, né? Veio o ano de 2018, os vídeos continuaram sendo postados. Naquela época, o canal engatinhando, cara, não tinha, porra, não tinha 200 inscritos. E eu tenho certeza que tem gente que está assistindo esse vídeo aqui, que está desde essa época, tá? É, no canal Moto Diário, quando o canal era bem pequenininho, né, bem insignificante. Mas, uma coisa eu posso dizer para vocês. Eu sempre acreditei. Mas, o mais importante, você sempre acreditou. Você que está junto com o canal Moto Diário até hoje, você que chegou hoje, também talvez não conhecia o canal, conheceu e desde que conheceu, acreditou nas nossas ideias, apoiou o canal, seja participando dos sorteios que a gente faz aqui para nos manter ativos dentro da plataforma, seja participando como inscrito, que já ajuda 99% das vezes, né, cara? Seja mandando uma mensagem de apoio, então você acreditou. E aí, o seguinte, cara, o canal, ele começa a tomar esse formato de canal de notícias, né, vamos dizer assim, com esses vídeos de notícias que são postados diariamente, né, já foram postados aí 3, 4 vídeos por dia. Mas, atualmente, como eu estou em função do trabalho aqui também, né, trabalho como professor universitário na Universidade Federal do Pará, por isso que eu estou aqui em Belém, essa métrica aí foi reduzida a um vídeo por dia. E, inclusive, estou com o editor aí que está me ajudando bastante, que é o André Varela, gente boníssima, fazendo um trabalho fantástico com o canal, ajudando a gente, né, para a gente dar conta de colocar esse conteúdo no ar para vocês. Foi o ano 2020, vocês lembram que o Brasil parou, né, não precisa nem falar porquê, e todos nós ficamos em casa, e aquele negócio todo, e nessa época aí foi exatamente o ponto de virada do canal Motodiário, né, então eu fazia de dentro de casa, né, na época, até 2019, eu trabalhava na universidade, hoje eu não vou citar o nome, até porque ela não merece ter o nome citado, Universidade Comunitária, fica na região de Chapecó, e, infelizmente, eu não vou citar o nome, até porque eu não mereço ter o nome citado, mas outros 26 colegas doutores, né, do quadro permanente de professor, sem justa causa, bom que fique claro isso aí, né, e recebendo todos os direitos trabalhistas, fomos demitidos, cara, fomos desligados, ou desligados do quadro de servidores permanentes, ah, americano, e aí, o que foi fazer da vida? No momento, eu fiquei extremamente desesperado, e num segundo momento, eu pensei, cara, eu sou professor, eu tenho de idade na sala de aula, eu vou tocar esse canal Moto Diário, vou tentar fazer disso aí, né, com uma renda extra, né, eu não diria nenhum negócio, porque hoje ele é um negócio, hoje ele é uma empresa, né, com o CNPJ, com... não tem funcionário, vamos dizer assim, mas tem apoiadores ali, né, tem colaboradores, vamos dizer assim, né, porque são pouquinhas pessoas, né, tem duas pessoas, teoricamente, né, uma na edição de vídeos, que entrou recentemente, e a outra, que é a minha sócia, que é a minha esposa, no caso, que também me ajuda em todas as atividades aí do canal, mas enfim, e aí, cara, começando com esse modelo de vídeos em formato de estúdio, né, e esses vídeos deram super certo, eles começaram a ter muita audiência, as pessoas começaram a curtir esse lance da informação, e aí, americano, o negócio deu super certo, e nós tocamos a ficha nesse formato, mas sem deixar de fazer viagem, né, cara, as viagens continuavam sendo feitas aqui no canal, né, o canal começou a crescer lentamente, né, ali no ano de 2020, e no ano de 2020 foi interessante também, porque foi o ano onde, na verdade, foi o ano anterior, 2019, surgiu um movimento muito bonito, que existe até hoje no Brasil, e hoje é um movimento bastante forte, de pessoas que estão extremamente unidas, mas que só existem hoje, porque houveram pessoas lá no passado que tiveram o culhão de iniciar esse movimento, que é o movimento Força Custa, né, cara, iniciado pelo meu amigo Rafael Gambim, né, lá no ano de 2019, eu também participei da formação inicial ali, foi uma das primeiras 10 pessoas que compuseram o movimento, né, do movimento de apoio nas redes sociais, dos motovloggers, né, dos produtores de conteúdo com moto, né, que é uma coisa difícil, né, americano, sabe aí que nós temos um público que é extremamente nichado, né, um público que é extremamente restrito, então a ideia do Gambim naquela época era exatamente diversificar essa parada a partir do momento em que nós formássemos um grupo, uma rede, pô, foi muito visionário isso aí, cara, uma rede de contribuição, né, assistindo os vídeos uns dos outros, repostando as tags uns dos outros, né, fazendo com que esse grupo de motovloggers, né, fosse ouvido nas redes sociais, e isso, de certa forma, cara, ajudou demais o movimento, porque foi assim que todos nós, né, a grande maioria na época, né, ganhou muita perspectiva, assim, prospecção dos seus canais, né, e é extremamente interessante isso aí, porque demonstra que é na coletividade que as coisas acontecem, né, americano, não é no individualismo, se eu compartilho um pouquinho daquilo que eu sei, e se eu tenho a humildade pra aprender, né, ou não fingir que sabe aquilo que eu não sei, eu só tenho a crescer, isso nos mostrou muito o movimento Força Curso, mas por questões de falta de tempo mesmo, né, cara, o grupo exigia reuniões, participações em votações, etc, como eu já não tava dando conta mais disso aí, porque o canal tava exigindo muito de mim naquela época, né, principalmente na época que eu tava só por conta do canal, que eram postados aí 3, 2, 3, 4 vídeos por dia, então não deu pra participar do Força Curso mais, e esse foi o único motivo, tá, não tem nenhum motivo além disso aí, a minha saída do Força Curso, ela foi exatamente por uma questão logística, né, óbvio, né, que você vai encontrar na rede social aí, gente falando um monte de borracha, muitas vezes as pessoas falam borracha sem conhecimento de causa, né, cara, e aí dá até dó, né, mas foi exatamente isso, a saída do Força Curso é um grupo pelo qual até hoje eu guardo um carinho imenso, né, tem amigos que tão lá até hoje, né, então é um grupo que eu guardo um carinho muito imenso por ele, que é o Força Curso, né. Passada a época do Força Curso, o canal, ele começa a entrar nesse formato de vídeos de estúdio, mas nós ainda assim mantínhamos as viagens, né, cara, nós fizemos aí no ano passado, esse ano foi um pouco mais complicado, porque como eu tava vindo pra Belém, eu não tive como sair daqui, né, até porque Belém tá do outro lado do mundo, né, afastado do Brasil, mas esse ano passado nós fizemos viagens como, por exemplo, a famigerada, né, cara, e tão assistida moto excursão Atacama, né, onde nós fomos em seis Harley's, seis motos, né, voltamos em três, cada um tomou um caminho diferente, fomos ali pra região do deserto Atacama, passando pelo norte da Argentina, passando ali pela costa pacífica, né, cara, o oceano pacífico, que é a costa do Chile, então assim, tudo isso foi muito legal e muito engrandecido. No mesmo ano, um pouco mais adiante, eu fui pros Estados Unidos, cara, fiz aquele rolê lá na Scrum 411 da Royal Field, né, onde eu saí de Chapecó, fui até São Paulo, em São Paulo tomei um voo pra Miami, 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 peguei uma Honda Goldwing, né, num movimento totalmente contra-intuitivo, atravessei os Estados Unidos de sul a norte, né, fui sair da região de Boca Raton, onde eu peguei a moto, fui até o estado de Ohio, lá em cima, né, quase no Canadá, aí passei pros circuitos cênicos ali, como, por exemplo, o Rabo do Dragão, né, Caldo do Dragão, que é o Tale of the Dragon, fui também ali pela região do Smoke Mountains, né, que seria a região das montanhas, com neblina, né, esmalte, fumaçadas, vamos dizer assim, se é que essa palavra exige, mas foi um rolê fantástico ali pelos Estados Unidos. Estamos aí, né, americano? Estamos aí chegando, né, a esses 200 mil amigos do canal, e particularmente eu só tenho a agradecer a você que está aqui conectado conosco todos os dias, ou que passe uma vez por semana, dá uma atualizada nos vídeos, comenta aí qual é a sua atividade no canal, você vem vez ou outra, você particularmente, mas esse caminhão parou, velho, mas são uns corno mesmo, uma viradinha na entrada da universidade aqui, mas enfim, é isso, né, americano? Só tenho a agradecer a você, valeu, irmão, obrigado, tenho a agradecer a você que está aí conosco todos os dias, fazendo esse canal cada vez maior e cada vez melhor, muito melhor, muito obrigado a você que é amigo aqui do canal, Daniel Albeni, fazendo uma chamada nesse motovlog longo, sem parar, gravei tudo no tapa, hein, já pensou? É direto da Universidade Federal do Pará, chegando para trabalhar de dentro da floresta amazônica, dá uma olhada no tamanho dessas árvores aí, que é floresta amazônica dentro da universidade, meu filho, eu não vou deixar de mostrar para vocês o Rio Guamá ali, né, esperar para chegar na beira do Rio, para terminar esse motovlog, ou eu volto para filmar de lá para despedir. Americano, voltando aqui, eu acho muito lindo aqui dentro da universidade, só para a gente encerrar em grande estilo aqui, participar um pouquinho do meu dia e da minha manhã, acho muito lindo isso aqui dentro da universidade, cara, já me falaram em garapé? É, vamos passar no garapé aqui agora, dentro da universidade, olha que lindo, que coisa bonita, ó, aí, ó, aí, tá seco, cara, tá seco, tá chovendo pouco, mas o Rio tá aqui, ó, Rio Guamá, tá aqui na frente aqui, ó, parece o mar, parece o oceano no Guamazão, então, com o Rio Guamá passando aqui na minha esquerda, eu vou me despedindo de vocês, olha que lindo isso aqui, mano, e, papai, tem mais? Quer dar uma olhadinha? com o Rio Guamá passando aqui na minha esquerda, eu vou me despedindo de vocês e deixando um agradecimento, é, quase que, vamos dizer assim, condicional a todas as pessoas, e um amor condicional também, a todas as pessoas, essa casa que é bonita, hein? todas as pessoas que estão aí acreditando, apoiando, mas o mais importante, participando do canal Motodiário, um abraço pra você, excelente dia, semana, final de semana, não sei que dia que você está assistindo esse vídeo, mas não podia deixar de fazer esse registro, e daqui a pouco eu volto, mas não sem antes passar nessa pontezinha charmosíssima aqui com vocês, ó, na entrada de Garapé aqui, que vai até o centro de Belém, o pessoal vai de barco por aqui, ó. Show! Bora! Um abraço! E tchau, tchau, americano de Araque, valeu! É, gurizada, chegamos a 70% dos números de sorteio da Mosquinha Varejeira, e você que não está participando, meu filho, cola aqui no canal, porque é o seguinte, você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, você vai ganhar um e-book da nossa moto excursão Atacama, e o melhor, você ajuda o canal Motodiário a se manter nessa plataforma do YouTube. Isso aqui é o Harley Davidson, Street Glide, ano 2015, moto que está comigo há alguns anos, e a moto do canal, né? Nós fizemos a moto excursão Atacama, fizemos várias viagens aqui pelo Brasil, e o seguinte, participa, porque você vai ajudar o canal. Vamos dar um rolezão comigo nessa moto, dá uma olhada aí, escuta aí, meu filho? Escapamento Vance Heinz, coisa linda, ó. Bora, papai, ó. Então, corre, porque é o seguinte, essa moto pode ser sua, participa com a gente aí, apoia o canal, que dá aquela moral, beleza? Bora! Bora, bora. Bora. Obrigado.